Música Olhos, ouvidos e celulares atentos a cada nota e a cada movimento Quem passou pela região central de Brasília na última sexta-feira Pôde apreciar uma apresentação da banda de música do grupamento de fuzileiros navais de Brasília Teve música, tema de filme de animação Música Música para os apaixonados E até um clássico da dupla Chitãozinho e Chororó A apresentação fez parte das comemorações dos 58 anos do 7º Distrito Naval da Marinha do Brasil E encantou quem passava pelo local Maravilhoso Tá ótimo, as músicas tão lindas Muito especial Muito bacana mesmo Ah, achei muito legal Achei muito interessante Além da apresentação, o público pôde apreciar uma exposição sobre a Marinha do Brasil no Planalto Central O comandante do 7º Distrito Naval, Sérgio Goldstein Fala da importância da aproximação da Marinha com a população local A Marinha tem procurado ao longo dos anos sempre se colocar próximo à população Mostrar o que ela é, o que ela faz, a sua missão Porque nós marinheiros somos brasileiros e gostamos de sempre estar presentes junto com a nossa população Porque a Marinha do Brasil é do Brasil É do Brasil, do brasileiro, da população A Marinha do Brasil